Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e desta vez eu resolvi trazer um top 5 de jogos que me surpreenderam nesta geração, que são jogos que foram lançados de 2013 até este ano de 2019. O Switch ficou fora da lista porque infelizmente ainda não tive contato com o console, mas quem sabe você que estiver assistindo ao vídeo, quiser me doar um, eu agradeço. Primeiro, antes de começar o vídeo, peço que deixe seu like que ajuda demais no crescimento do canal e se inscreva ativando o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Bora lá para o vídeo sem mais enrolação. Em 2018, a Sony lançou o quinto jogo principal da franquia God of War no Playstation 4 e tudo indica que este será. O único no atual console da empresa. E você pode questionar. Ô louco, o cara se surpreendeu com o God of War, rapaz. E a resposta é simples, sim. Voltando a God of War 2, foi um jogo que curti demais no Playstation 2. Talvez o segundo que mais curti, só atrás de Final Fantasy 2. Ao jogar o terceiro e fim da trilogia original, eu esperava mais no seu encerramento. Então, como o God of War 3 abaixou minhas expectativas em relação a franquia, quando vi a troca do Hack and Slash para um RPG ao estilo da série Souls, e isso abaixou ainda mais as minhas expectativas. Mas fui lá, joguei um novo God e a história introduzida na Era Viking deixou muito o que contar para os próximos títulos da série. E quem conhece um pouco dessa era, sabe o quanto essa história é rica em conteúdo. E o seu modo de combate também me surpreendeu. Não sendo tão travado, digamos assim, como a série Dark Souls. O poder dessa arma e de todas as outras vem daqui, mas deve ser equilibrado por isso aqui, pela disciplina, pelo autocontrole de quem a empunhar. Sunset Overdrive foi lançado para Xbox One pela Insomnic Games. E que recentemente chegou também ao PC. O gráfico cartonesco e algumas cenas do trailer me fizeram não querer comprar o jogo. A sua zoeira me parecia algo forçado, como acontece em muitos canais famosos aqui do YouTube. Mas então, quando a Microsoft ainda dava jogos bons no Games with Gold, eles disponibilizaram Sunset Overdrive. Foi aí que eu baixei e fui testado. E cara, que jogo bom. O gameplay, a dublagem, tudo encaixou. Beyond Two Souls foi lançado em 2015 pela Quantic Dreams no Playstation 4 e chegou recentemente ao PC. E mais um jogo rico em história. O título colocou Ellen Page e William Dafoe à frente do enredo. E há uma mistura de emoções. Em alguns momentos, da raiva pela paradeira e pelo gameplay. Modo de andar da personagem. Em outros, alguns sustos. E também, empolgação por momentos de ação. Tudo é em um único jogo. No final, quando toda a linha temporal mostra a conexão ao jogador, vou ter que dizer, arranca um suspiro. E você fala para si mesmo, que jogo, meu irmão. E você fala para si mesmo, Calma, jovem Padawan. Já vou explicar o porquê de um jogo que chegou originalmente nas gerações passadas estar nesta lista. A coletânea foi lançada em 2014 e até então, eu só ouvia falar da franquia Halo. Eu tive o Xbox 360, mas nunca cheguei a olhar direito para a série. Até que no final de 2015, eu peguei meu Xbox One e venho com a Master Chief Collection. Poderia citar o Halo 5 ao invés da coletânea. Mas sem ela, com certeza, eu não teria conhecido a franquia Halo. Catherine? Spartans nunca morrem? O seu erro é considerar os Spartans como equipamento militar. Meus Spartans são o próximo passo da humanidade. Nosso destino como espécie. Não o subestime. Mas acima de tudo, jamais o subestime. The Witcher 3 Wild Heart dispensa a apresentação. Um dos melhores gráficos disparado da geração. Um dos enredos mais ricos. Isso, sem falar da jogabilidade, The Witcher 3 me surpreendeu pelo salto incrível que foi dado do segundo jogo para o terceiro. Mas todos precisam da ajuda de um profissional. Blue de Glewing? Vampiro. Já estamos em 1358? Não. Então não enche o saco. Nos esforçamos em combinar da maneira mais sutil jogabilidade com o mundo à sua volta. O comportamento e táticas do monstro dependem da hora ou... Bom galera, é isso aí. Quem chegou no final do vídeo tem uma surpresa. Eu vou enviar os códigos da franquia inteira de The Witcher no PC para você que for o primeiro a comentar Eu quero a franquia The Witcher. Isso tudo junto. Logo após com o seu e-mail que é onde irei enviar as keys. Só para confirmar, os códigos serão resgatados no GOG e os jogos são The Witcher Rehanced Edition The Witcher 2 Assassin's of Kings e The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition que inclui as DLCs Blood & Wine e Hearthstone. Diz no campo dos comentários quais são os jogos que mais te marcaram nesta geração seja jogando no Playstation 4 Xbox One Switch ou mesmo no PC e eu vou ficando por aqui Fique com Deus Valeu Falou eu vou ficando por aqui e eu Roteiro O primeiro o seguinte o primeiro eu